Verde, azul e branco, todo mundo vai usar Apesar dessa mistura, todo mundo vai gostar É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você ia ia É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você ia ia É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você ia ia É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você ia ia É aqui debaixo do alé, 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 alé Eu sei, ai, ai Eu sei, ai, ai Amanhã surgiu, nos dedos de nosso Senhor, a paz amanheceu com o país. E o povo até pensou, que já era feliz, mas foi porque, pra todo mundo parecer, E o menino Deus nasceu, raiou, raiou, esplandeceu e desnou, A barra de Alcá do Calentou, a força brilhou, a corda de Otávio brilhou, Quando amanhã surgiu, nos dedos de nosso Senhor, a paz amanheceu sobre o país. E o povo até pensou, que já era feliz, mas foi porque, pra todo mundo parecer, E o menino Deus nasceu. A tristeza se abraçou com a felicidade, e como um canto de alegria e liberdade, Parecia o cabal no meio da cidade, e me deu vontade de cantar pro meu amor. E o menino Deus nasceu, raiou, esplandeceu e desnou, A barra de Alcá do Calentou, a força brilhou, a corda de Otávio brilhou, Quando amanhã surgiu, nos dedos de nosso Senhor, a paz amanheceu sobre o país. E o povo até pensou, que já era feliz, mas foi porque, pra todo mundo parecer, E o menino Deus nasceu, e o menino Deus nasceu, e o menino Deus nasceu. Brilhando o imenso cenário, O do brilhão de luz Sende a imagem daquela Que meu samba trata o luz A estrela vai brilhando Meu pai, eu peço ao pecado O do brilhão de poesia Verdete principal Do suburbado central Foi a pio de rai Um trem de luxo parte Para exaltar a sua arte Me encantou Madureira Mesmo um palco apagado Da ponteosa ao infinito Continua a estrela Brilhando no céu Brilhando, brilhando O imenso cenário O do brilhão de luz Surge a imagem daquela E meu samba trata o luz A estrela vai brilhando E o baileiro só brilhando Um chão de poesia Verdete principal Do suburbado central Foi a pio de rai Um trem de luxo parte Para exaltar a sua arte Me encantou uma dureira mesmo Um palco apagado Na toca rosa ao infinito Continua a estrela Brilhando no céu E o trem de luxo ruir Um trem de luxo parte Para exaltar a sua arte Me encantou uma dureira Mesmo com ovo apagado Na toca rosa ao infinito Continua a estrela Brilhando no céu Continua a estrela Brilhando no céu Continua a estrela Brilhando no céu Brilhando no céu Brilhando no céu Brilhando no céu Canta umas vinte aí Vinte, tá? Tá cantando vinte assim? Estério Isso é estéreo Tchip, tchip, tchip Ding Dong Ding Dong Uma salva de palmas, Ding Dong na área Já foi homenageado aqui no Escutecheiro, beleza Pode chegar, hein Tá velho, hein, Ding Tchip 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 do meu país Barracão de zinho pobre é tão infeliz Ai, barracão pendurado no povo e pedindo socorro quase dá-me a pespé Ai, barracão tua voz eu escuto não te esqueço um minuto o que sempre tu és Barracão de zinho tradição do meu país Barracão de zinho pobre é tão infeliz o sol a te brilhar mais uma vez o sol a luz a te chegar aos corações o mal será queimada a semente o amor será queimada a semente a luz a te chegar aos corações o mal será queimada a semente o amor será queimada a semente será efeito novamente é o juízo final a história do bem e do mal o sol quero ter olhos a maldade desaparecer o sol a te brilhar mais uma vez a luz a te chegar aos corações o mal será queimada a semente o sol o sol o amor será queimada a semente será queimada a semente o juízo final a história do bem e do mal quero ter olhos pra temer a maldade desaparecer do sol a te brilhar mais uma vez quando a cargada a semente o amor é queimada a semente será queimada a semente o amor será eterno novamente o amor Se você não me querida, se você não me querida, não devia me procurar, não devia me iludir, nem te deixar eu me apaixonar. Se você não me querida, se você não me querida, não devia me procurar, não devia me iludir, nem te deixar eu me apaixonar. Evitar a dor, é impossível, evitar esse amor, é muito mais, você arruinou a minha beira, me deixe em paz. Se você não me querida, se você não me querida, não devia me procurar, não devia me iludir, nem te deixar eu me apaixonar. Se você não me querida, se você não me querida, não devia me procurar, não devia me iludir, nem te deixar eu me apaixonar. Evitar a dor.